Cê é louco, eu nunca vi uma live que sorteia o fucking ingresso do Major pro subs Viena, inclusive, quer fazer agora, mano? Vamos sortear agora o ingresso? Um agora e outro pro finalzinho da live HMR aqui, vale a pena, muito dano mágico lá Esse jogo é jogo bom pra Banshee, viu galera? Vou fazer, bem provável Quem foi o que vazou seu número? Mano, ninguém, fui eu mesmo Eu tava um dia mexendo no Twitter, mostrando pra galera Eu falei, pô galera, olha esse vídeo do Twitter Aí na hora que eu falei isso e botei na tela, apareceu lá assim no meu Twitter Esse número é seu? Confirma Aí tava lá meu número Aí eu era meu, pô, confirmei, aí era Pô, tem alguém aqui, véi? Parece que tem alguém aqui, véi, tô com medo Pô, legal o Chroma dessa skin do Fido, mano Tá aparecendo, sei lá, um outro boneco Que isso, mano Que isso, hein? Como é que a Fiora já matou o cara nível 1, mano? Galera, alguém sabe me falar o porquê que eu enrolei e dar alto ataque nesse Red, mano? Alguém que é jungle tem que entender isso que eu acabei de fazer, mano Pra curar mais? Não, mano É porque, tipo assim, o Red tava com 70 de vida 70 de vida do Red, mano Aí se eu desse um alto ataque nele, eu ia ter que dar 2 Aí eu esperei o item da jungle ticar nele Aí ticou um, ticou outro, ticou 3 Ticou 30 de vida, aí eu dei um alto ataque Pra não ter que dar 2 e perder tempo, entendeu? Ó, dive bot, hein, mano? Ó, o time já tá chamando Então vamos ganhar tempo descendo, ó É agir rápido, né, mano? Essa foi da hora, véi Pronto, só da base Tô aqui pra dar comer se precisar Ah, vamos embora É isso Vai, Fiora, mata o cara pra nós Daquele jeitinho que cê sabe Chegou qual nível? O máximo foi um Knight 530 e um Druid 500 Tudo upado com bot Num pay nenhum na mão Nenhum Nenhum na mão Full bot Consegue pegar a lanterna não, paizão? Ah, olha o HP dos caras, véi Puxei o campo do Golem pra poder curar nele, tá ligado? Não sei se vocês entenderam Dodo pressão, Dodo pressão Toma, toma, brincadeira Ó lá, por isso que eu perguntei pra bot lane Se eles hypavam, mano Pra eles ia ser muito ruim, tá ligado? Mas pro meu Ione não é ruim Ele já puxou o Wave Não tem nada pra fazer Ele faz aquilo que eu falei mais cedo no jogo passado Ele não é um otário De ir bot reto, tá ligado? Quando ele sabe que não vai fazer nada bot Ele tá indo defender minha jungle E ele tá indo Olha lá, olha isso Olha isso Isso é um suporte, mano Só dele defender minha jungle ali Tá bom, mano Pode morrer, paizão Pode morrer Putz Mas a intenção dele foi boa A intenção deles foi das melhores Tá bom, nós sabemos onde que tá a Diana Vem cá Mas aí, não se preocupe Eu gostei do que você fez, mano Se eu tenho esse head agora É por conta dele, tá? E por que a Diana ia querer roubar minha jungle Naquele momento? Porque apareceu no jogo da Diana O Fiddlesticks fez o dragão Apareceu, né? Então, porra Se o cara sabe que eu tava no dragão Ele tem que me punir na parte de cima Era perto dos 7 minutos Meu head ia nascer nos 7 minutos Por que meu head ia nascer nos 7 minutos? Porque eu startei ele 1 e 30 Finalizei ele mais ou menos nos 2 minutos 2 mais 5 7 Por que 5? É o tempo que a Django nasce, né? Do buff Então o cara Com certeza a Diana imaginou tudo isso Bregadeira Pisadinha Bregadeira Aham, 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 aham Dô pressão Vamos lá Nossa, Diana Você é sapeca, hein, mano Tava fazendo quietinho Barato, irmão Pra base, colega Tanca o Zai Tanca o Zai Tanca o Zai Ah, sério, torre? Obrigado Podia ter jogado mais rápido isso aqui Que eu, viu, galera Acho que se eu desse o Fernandiana mais rápido Seria melhor Caralho, esse Z é bom, hein, mano Vocês viram o passinho que ele deu de safado, velho Caralho, Z Aulas, cria Não desce, não, né, Ione? Não desce, né? Demorou a dar o quê? Demorei Eu achei que eu ia morrer instantâneo, tá ligado? Imagina eu consigo defender a torre, mano Ah, ela bateu na torre, velho Se a torre não cai, ia ser muito pica, velho Você é amado e você nasceu pra vencer Você só tá cego ainda Mas você não é um lixo, não, dog Presta atenção Se valoriza aí Eu não pego ele dando chase, tá ligado? Então eu não vou perder tempo e só dou base Se a Fiora corre pra mim, galera Em vez pra lá Eu salvava ela Porque eu tinha fear pra Fiora Ou pra Diana Só que ele correu de mim É, eu não consegui chegar na Diana Mas tá de boa Foi bom Esse vídeo tá só os sucos Já deixa o like e se inscreva E o comentário Aham, aham, aham Olha o dano que a Diana me deu, velho Caralho, foi muito forte Será que a Fiora faz um milagre ali, velho? Se não morrer já tá bom, tá ligado? Ai, que calecada infeliz, hein, irmão? Nossa senhora Essa calecada foi muito infeliz, hein? Deixa eu tentar um negócio aqui Provavelmente não vai dar certo não Mas let's get it Safada NT, Akali Tarde Não sabia que o traje da live Hoje era de galã Vim toda mal vestida Aí é foda, hein, mano Será que eu mataria? Ele tem dois mil de vida, velho Será que eu tento? Não Eu não tenho um corta-cura Melhor não E essa pink tá aqui até agora, velho Holy Ainda tá treinando o Marquinto? Mano, voltamos ontem Aí parece que essa semana vai ser todo dia Só que eu não sei se eu vou aguentar todo dia, né? Mas eu vou tentar Se eu conseguir hoje, os outros dias dá, mano Tô em gig, hein, mano 140 de farm A Diana tem 143 Eu 4 kill Ela 4 kill 4 assistência também E eu tô valendo mais gold que ela, hein, mano Doideira Será que é porque eu morri uma? Ela duas? Olha lá Eu tô chegando, né, não Vou dar uma brincada aqui, hein, mano Se falar que nós não dava uma bagunçadinha aqui Então toma essa aí Só toma essa baguncinha aí, mano Chegamos no momento certo pra dar uma brincada Isso é um brincante, hein, isso aí Um brincante, mano Essa aqui foi clean, hein, galera Será que é o Chromoman da skin aqui, velho? O bagulho tá dando mó caldo Hoje não, trash Tá muito folgadinho Tem que ser, né, mano Vai passar o ano novo aqui em São Paulo? Não sei, mano Vocês já tem programação pro ano novo aí, galera? Vai chegar alguns convites pro ano novo Faça a mínima ideia pra onde que eu vou, mano Mas dá pra dar uma zoada, hein Quero o ano novo pautorando Pautorando Eu não quero a mesmice, não, velho Bagulho diferente, mano Ai, ai, ai Ai Não mata eu aí, velho Quer matar, velho Leva eu Quero dizer, esses dias você disse que tirava 3k por mês Mas é doll Não É 3k real limpo Né, limpo Igual o Gaulespo 3k limpo 3k é o kazé Ai, ai, ai É foda, é duro, é duro Mano, tá proibido perder hoje, hein Mano, proibido, velho O cara é uma máxima de farm up nele Hoje, né Hoje Porque ontem eu só perdi Vieno, vai ter um sorteio aí do Do ingresso do Major E Chavas Obrigado pelos 11 meses de sub, pai E será que eu jogo outra, velho Faz um sorteio aí, quanta isso, velho Tem que almoçar, né, mano Mas É, eu vou lá almoçar Tô dando fila de chernos aqui Tô dando fila de chernos aqui